Olá amigos do blog Diário de um Gaúcho Grosso, onde eu assino como Honório Galdério e amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, onde eu assino como Emerson de Ossani. São os dois blogs intitulados e escritos através da ECM Publicações. Eu venho esse vídeo aqui alertar sobre algo que está acontecendo na cidade de Glorinha, aqui no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre, onde a prefeitura está estudando implantar um lixão, um aterro sanitário, ao lado de um banhado que serve de proteção ambiental. Isso é um fato que não é aceitável nos dias de hoje. Sabendo que vivemos num país que qualquer tragédia ambiental não surte nenhum efeito em relação à justiça, a justiça leva 30, 40, 50 anos para multar uma empresa e mesmo assim são valores irrisórios. Para quem está com a memória curta, lembra da barragem de Mariana, olha o que aconteceu lá. As pessoas ganharam umas casinhas ridículas e estão pleiteando na justiça, vão ganhar daqui a uns 50, 60, 100 anos uma indenização pífia. Agora, essa semana, na cidade de Shangri-La, aqui no litoral gaúcho, que houve um incêndio, foi proposital ou não, não sei te dizer, mas um aterro sanitário em que a fumaça fedeu toda a cidade de Shangri-La, que é uma cidade turística. E em Porto Alegre, agora há pouco, que nós ficamos sofrendo com essa água podre do Demai, nas nossas torneiras, não tinha como tomar água. Quem tinha condições de comprar água mineral, comprava. E quem não tinha, pobre, tinha que tomar aquela água podre, veio a se descobrir depois que uma empresa especialista, ó, entre aspas, em tratar rejeitos químicos, que é a mesma coisa que querem fazer agora em Glorinha, é o que estava poluindo o Rio Guaíba. Então, estávamos tomando uma coisa podre, químico podre, em que essa empresa foi multada, o que é? Valores Pífios, continua a multar, fora aquele fedor horrível que andava no centro, em nome de uma empresa que vai trazer, entre aspas, empregos. O que é mais inadmissível ainda, é essa empresa ser instalada num banhado, que serve de proteção ambiental, que é onde é o reservatório de água de toda a cidade de Glorinha, e o entorno, até porque ali bem pertinho, não vamos esquecer, que tem uma nascente do Rio dos Sinos, que é uma afluente do Rio Guaíba. Então, vamos lá nós, botarmos uma empresa que poderá trazer problemas sérios ambientais, e vamos lá nós de novo, tomar água podre, para dar meia dúzia de empregos para meia dúzia de pessoas. Glorinha tem muito mais condições, e dá muito mais empregos, por exemplo, no turismo rural, no turismo ambiental, com segurança, do que qualquer outra empresa que venha trabalhar com aterro sanitário. Sabendo que, ainda mais se fosse um país que nem no Japão, onde se tem toda a garantia tecnológica que esse aterro não venha, dá problema, e quando dá problema, no Japão, com aterro sanitário, meus amigos, o dono da empresa vai preso e fica anos preso por causa deste dano ambiental. Aqui no Brasil, é ridículo. Então, eu sou contra o lixão na cidade de Glorinha, ainda mais perto de uma área ambiental. Leva para uma cidade, leva para um centro industrial, leva para a tua casa aí perto, que é a favor, de um aterro sanitário. Por mais empregos, por mais empregos seguros, com segurança, por mais defender a natureza, que é onde vem o nosso oxigênio, a nossa água, então, o blog Diário do Gaúcho Grosso, através de eu, Emerson, editor do blog, com o codinome Honório Galdério, e mais em conjunto com o blog Entidades Ciganas da Umbanda, onde eu assino como Emerson de Ossain, eu sou contra a instalação do lixão na cidade de Glorinha, próximo ao banhado, que serve como área de proteção ambiental. Ok? E quem quiser uma ajuda, conta comigo, e quem for contra, não manda nem mensagem, nem nada, que eu não vou nem responder. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, e até a próxima oportunidade.